Física, física, é o som da física, o som da física. No episódio anterior, falamos sobre frequência natural e ressonância, lembra? Falando em diapasão e afinação, pense no seguinte. Qual a diferença entre música e ruído, se ambos são ondas sonoras? Para a física, falta um pouco de alcance nessa discussão, mas independentemente do que você considera música ou ruído, os dois operam sobre esses pilares. Altura. Aqui é simples. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Portanto, mais alto. Quanto menor a frequência, mais grave. Portanto, mais baixo. Timbre. É como se fosse a textura do som. Varia de acordo com os componentes harmônicos, que são outras frequências que compõem a nota. Por exemplo, um Dó num piano tem a mesma altura de um Dó num violão, mas soam diferentes. Volume de som. Está ligado à percepção humana. Uma frequência de 3.000 Hz a 80 dB é muito melhor captada por nossos ouvidos do que uma frequência de 125 Hz, também a 80 dB. Falando em dB, no próximo episódio, a gente vai falar mais sobre intensidade sonora.